Fala, oi guris, gurias, massa do YouTube, aqui quem fala é o Albinho e estamos aqui em mais um vídeo e dessa vez um vídeo sobre Pro Evolution Soccer 2018, como vocês viram pelo título, vamos falar sobre rumo ao estrelato eu já fiz vários vídeos aqui falando todas as novidades e tudo o que já foi dito sobre o PES 2018 até agora e o que a gente vai ter até o lançamento do jogo, então eu já fiz um vídeo falando sobre as faces dos jogadores já fiz um vídeo falando sobre as redes, um vídeo falando sobre o modo MyClub e também sobre o modo da Master League todas as informações que foram ditas nesses vídeos são informações que o próprio Adam e a própria equipe da Konami passou pra gente e tudo que tá lá é real e já foi divulgado, então a única forma de você realmente saber se vai ter ou não jogando isso porque pode ser uma mentira, a gente nunca sabe, mas não é enfim, vamos colocar assim que tipo, 99% de chance que vai acontecer o que eles disseram por exemplo, podem falar, ah o online vai ser melhor, de repente você jogue e o online é melhor mas de repente não tão melhor quanto você esperava, entendeu? então ah, vai ter cutscene, aí você fala, oh, então vai ter uma cutscene da hora, não sei o que, blá blá chega lá, tem cutscene, só que não é aquela cutscene que você realmente esperava então a gente vai precisar jogar pra ver, certo? mas hoje a gente vai falar sobre rumo ao estrelato, que é um modo que vocês curtem bastante aqui no canal e que a maioria das pessoas aí gosta, porque é um modo que se, é basicamente um espelho da Master League, né onde você joga basicamente do mesmo jeito, só que com um jogador só, controlando um jogador então você tem a visão ali, você pode colocar a visão em primeira pessoa e tal primeira pessoa em 3, terceira pessoa ali mais próxima de você e você consegue jogar ali e se divertir bastante bom, e o que foi falado sobre o rumo ao estrelato até agora? nada, velho, nada igual o ano passado, eles não falam sobre o rumo ao estrelato, cara eu não sei qual o problema, velho sinceramente eu não sei qual o problema eles lançam trailer, mostram o My Club, mostram a Master League mostrou, pra não dizer que não mostrou, nesse rumo ao estrelato mostrou o Soares levantando, né do vestiário, como vocês estão vendo de fundo o Soares levantando, e aí o rumo ao estrelato, onde você escolhe um jogador que já existe né, então você levanta ali e tal então tem aquela cutscene dos vestiários e tal e também tem a cutscene quando os caras começam a se abraçar e aí a câmera foca no Soares, que é o jogador, né como se você criasse o seu personagem ali e é a mesma coisa bom, não falaram nada sobre rumo ao estrelato falaram sobre as cutscenes na Master League mas se tem na Master League, também vai ter no rumo ao estrelato assim como era no PES 2013, né quem jogou muito PES 2013, 2012 que tinha muita cutscene, essas paradas e tal era a mesma coisa, Master League e rumo ao estrelato, né e assim a mesma coisa, continuou nos outros PES e tal então se você não tinha cutscene na Master League igual no 17, você também não tem no rumo ao estrelato então se você tiver a cutscene na Master League você vai ter automaticamente a cutscene no rumo ao estrelato porque como eu falei, é um espelho a única coisa diferente é que você joga com um jogador apenas não foi anunciado nada se vai ter sistema de treinamento novo para rumo ao estrelato se vai ter algumas outras coisas como tipo comprar alguma coisa com o seu salário às vezes você recebe o salário no clube e o salário não significa absolutamente nada você não consegue comprar uma chuteira você não consegue melhorar, de repente, comprar um uniforme ou outra coisa diferente de repente usar o seu dinheiro para fazer alguma coisa então o seu salário é meio que simbólico só não serve para nada e tem muita coisa que deveria servir no modo rumo ao estrelato eu já fiz um vídeo de como deveria ser o modo rumo ao estrelato mas eu vou fazer mais um outro vídeo mais para frente ainda a gente precisa jogar o rumo ao estrelato no PES 18 para ver o que precisa ser melhorado e o que dá para ser adicionado então nada dessas coisas de salário que a gente vai poder comprar nada disso foi falado e na verdade nada disso vai ser usado porque se não falaram é porque não tem novidade nenhuma a única novidade que colocaram foram as cutscenes aí tem também o sistema de transferências que é novo que o mesmo sistema do rumo ao estrelato é bem parecido com o da Master League então provavelmente o do rumo ao estrelato também vai ser diferente o sistema de transferência vai ser bem parecido com o da Master League no PES 18 tomara que a gente receba mais propostas não fique jogando tanto pelo clube tomara que a gente não tenha que ficar forçando a saída nossa do clube pedir transferência às vezes você é campeão e você pede uma transferência porque você não quer ficar mais naquele clube porque nenhum clube te mandou propostas e você queria sair naquela janela e outra coisa vamos deixar o modo mais realista é para ser mais realista eu já estou querendo coisas aqui que eu nem sei se vai ter mas por exemplo tem muitas coisas no PES 2017 que é ruim tem muitas coisas por exemplo lesão precisa arrumar essas lesões outra coisa essa questão da transferência também é muito ruim muito ruim outra coisa convocação às vezes você nem joga bem às vezes você nem joga às vezes você é banco e você é convocado então às vezes por exemplo você não consegue você tem que ficar pedindo transferência às vezes com 16 anos e 17 você fica pedindo transferência para o Real Madrid você vai para o Real Madrid então tipo mano é muito estranho esse negócio né eu espero que eles arrumem no PES 2018 porque até agora não disseram absolutamente nada a gente só sabe o que está no trailer o trailer é o que? o Suárez levantando lá depois cumprimentando as outras pessoas e já era aí você pergunta para os caras é Master Liga não sei o que então Master Liga é o espelho do Roma Estrelato só que a gente vai jogar com um jogador então sinceramente eu não estou muito ansioso eu sou ansioso na questão das cutscenes porque vai ficar mais legal jogar mas eu queria muito que voltasse a ser igual era o 2013 onde você poderia comprar as coisas lá aquele golzinho aquelas coisinhas para treinar sabe é muito da hora isso é como se fosse um RPG como se fosse uma vida já que você vai jogar sozinho você simplesmente compra as suas coisas entendeu faz o que você quiser com o seu salário imagina que bacana a gente ficar trocando de chuteira toda hora imagina que bacana você ter que comprar uma chuteira sabe então você começa com a chuteira e a chuteira custa lá sei lá 300 GPs dentro do modo Roma Estrelato aí cada partida lá que você vencer você ganha sei lá 15 GPs e cada gol que você faz você ganha tipo 3 por cada gol então você vai juntando 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 GP até você comprar aquela chuteira que você quer entendeu e aí você tem tipo o seu armário lá você tem a sua chuteira e essa chuteira melhora alguns atributos entendeu tipo a chuteira melhora a velocidade essa chuteira melhora o chute então eu vou comprar ela aí você fica jogando várias temporadas até você comprar aquela chuteira entendeu é igual que você vai aprender as habilidades lá eu quero aprender da chapéu aí vai ficar lá 50 dias treinando até você conseguir entendeu e aquele sistema de treino que tem no PES 2017 sistema de treino que é utilizado fora do jogo né dos menus você vai lá no treinos treinos aí você começa a treinar falta negócio e tal e isso aí poderia ser implementado né dentro do rumo a estrelato né porque ficaria basicamente como o FIFA né que é o The Journey que você tem que fazer os treinos lá né tem os treinos pra você fazer e chutar e dá pra colocar esse treino de falta faz aqueles treinos lá treinos de não sei o que faz aquele outro treino toda semana teria que ter um sistema de treino pra você ir fazendo e pra você ir evoluindo tá a evolução ser mais interessante porque tipo você tá com 20 anos pô o overall tá tipo acima de 100 não faz sentido nenhum isso você vê rumo a estrelato aí que o cara tem 21 22 anos tá com 103 104 de over pô nem o Messi o Messi tem 94 com 28 o Cristiano Ronaldo 90 e poucos com 30 anos tá ligado tipo o cara já tem com 22 tem 100 de overall não existe isso o que é o cara o Pelé nem o Pelé se o Pelé jogasse desse jeito nem o Pelé teria mais de 105 de overall 104 sei lá muito zoado isso cara então o sistema também deve ser arrumado e tudo mais é a coisa que eu tô pedindo né mas no jogo que eu falei pra vocês o que vai ser só confirmado só isso aí do trailer e basicamente a gente vai ter que jogar lá e esperar fiquem espertos que vai sair bastante gameplay aí vai ter uma tour né do PES aí pelo mundo né e vai sair bastante gameplay aí é provavelmente vai sair da seleção brasileira também eu vou estar postando aqui no canal escreva aí nos comentários o que vocês acham que deveria vir no Rumo a Estrelato já coloque aí embaixo porque eu vou fazer um vídeo específico quando sair o Rumo a Estrelato se faltar muita coisa se ficar meio zoado o modo a gente vai jogar do mesmo jeito vai se divertir e tal mas eu vou preparar um super vídeo de Rumo a Estrelato e vou enviar direto pros caras da Konami sério eu vou colocar legenda em inglês eu vou colocar tudo deixar o vídeo completinho e vou mandar pros caras coloque aí as informações que vocês acham que deveria ter no Rumo a Estrelato que a gente deveria fazer com salário tudo mais um monte de coisa escrevam tudo aí depois eu vou reunir todas as informações vou fazer um vídeo e vou deixar esse vídeo quando sair o jogo e a gente começar a jogar e se faltar muita coisa aí eu vou lançar esse vídeo aí como fazer um Rumo a Estrelato no PES 2019 vai ser o vídeo e aí eu vou mandar pros caras lá vou mandar direto pro Adam que é o gerente global vou mandar o link pra ele no Twitter vou mandar pro André Bronzoni vou mandar pra todo mundo e aí os caras vão ver esse vídeo vou colocar em inglês vou colocar em outros idiomas também e vou mandar ver se os caras acordam e façam alguma coisa mas por enquanto não dá pra saber nada então vamos aguardar só o PES 2018 beleza, gurusada? então coloque aí nos comentários o que você acha não esqueça de deixar seu like vou ficar nessa aqui então muito obrigado por tudo abração fui life is good e aí